Música Alô amigos, alô minhas amigas da TV Cidade, canal 14, TV de Farroupilha. Estamos iniciando aqui o nosso programa Eli Adriane, que vai apresentar o musical. Todas as semanas teremos músicas boas pra você. A gente apresenta músicas nacionais, músicas internacionais, músicas gaúchas, músicas sertanejas. Este vai ser um programa exclusivamente musical. Então a você que está me assistindo em casa, minha senhora, meu senhor, criança, enfim, toda esta família do canal 14 da TV Cidade, muito obrigado já antecipadamente pela audiência. Mas vamos iniciar então o nosso programa de hoje, trazendo aí Luan Santana, Acordando o Prédio. E depois, na segunda, vamos apresentar Ana Carolina com Quem de Nós Dois, na tela pra você. E depois, na segunda, vamos apresentar Ana Carolina com Quem de Nós Dois, na tela pra você. Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido, e era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Onde foi parar o seu juízo?